Olá, motocas! 1000 Zeramotovlog na área e primeira vez andando em uma Zontes, galera! Zontes está no Brasil, que maravilha, hein? Sim, senhoras e senhores! Estou a bordo aqui de uma R310, moto que traz aí a mesma configuração de motor das outras duas, 35,03 cavalos, 3 quilos de torque aproximadamente, câmbio de 6 velocidades, emmeriagem assistida e deslizante. Pairezão de TFT aqui na nossa frente e a moto com dois modos de pilotagem, esportivo e econômico já está ali no S, já estamos no modo esportivo. E bora acompanhar aqui o pelotão, bora seguir o pelotão, dando aqui uma pequena volta para sentir as primeiras impressões da moto, tá, gente? Lembrando, uma pequena volta apenas para sentir aqui a moto, ainda não é um teste ride definitivo, não é aquele teste para você falar caramba, que moto bacana ou que moto ruim, são apenas os primeiros momentos, apenas aqui o primeiro contato, te digo já que quando você passa aqui da terceira para a quarta, parece que não trocou de marcha, ela mantém o giro alto, não dá aquela aliviada no motor, então, terceira para a quarta mantendo aqui o desempenho giro alto, moto que aparentemente tem uma saída boa, viu gente? Uma saída bem legal, uma saída bem rápida, bem esperta, manetes inclusive aqui ajustáveis, tá? Manetes ajustáveis aqui, coisa que a gente não citou ainda, moto que vem ali também com o pisca-alerta e o retrovisor 360 graus. Estou sentindo a moto bem rígida nesse momento, né, a postura esportiva, pedaleira levemente recuada, suspensão que parece que está bem durinha no momento. Chega a bater um pouquinho seco aqui em pequenas imperfeições, isso aqui deu para sentir na moto, pelo menos na moto que eu estou pilotando, tá? Depois a gente vai vendo com calma, analisando com calma, se vão mexer no óleo de bengala, se vai trocar o óleo de bengala, se vai completar o óleo de bengala, se a moto já está revisada de fato aqui, com a configuração final, se vão mexer mais alguma coisa ainda, são as motos aqui da homologação, tá gente? São as motos que estão em testes por aqui em Jundiaí. Então faz o seguinte, faz a inscrição nesse canal, eu só te peço isso, para me dar aquela moral, eu que estou sempre aqui correndo atrás da notícia, três anos falando de Zontes praticamente, tá gente? Três anos falando de Zontes, e agora chegou a hora de rodar nas Zontes. A Zontes, ela deixa de ser lenda para ser a realidade no Brasil, tá? As Zontes, após esse longo período de espera, longo período de homologação, de testes das motos aí, tivemos aí também a pandemia, que atrasou bastante a chegada das Zontes, né? Ó, chamada na catraca, anda gostoso a motinha, viu? Ronco legal também, senti um pouquinho de vibração aqui na pedaleira. Então, um pouquinho de vibração na pedaleira aqui da R310, ela que tem o visual mais agressivo das três, né? Essa Street Fighter, essa Naked, com visual bastante imponente, que traz também aqui a abertura do tanque de forma elétrica, traz também o banco de abertura, abertura também elétrica, e uma moto que está realmente precisando mexer na suspensão aqui, dar uma ajustadinha, tá? Vamos dar uma segurada aqui, que tem radar para todo lado, seguindo aqui o pelotão. Uma motinha, tem um toquezinho gostoso, tá? Só estou achando engraçado realmente essa, a troca da terceira para a quarta, que ela bem que não respira, né? Ela vai direto e preparada para atacar mesmo. E uma moto, cara, que tem a variação de velocidade do painel para o GPS, é coisa de dois quilômetros, tá? Então, eles acertaram muito bem aqui o velocímetro da moto, em relação ao GPS, em relação aqui ao painel. Então, a 7080, você já sente a moto com uma velocidade bem alta, né? Não vai ter variação não, tá, gente? De painel para GPS é coisa mínima. Então, são motos aí que vão dar aí 150, 160 de painel, mas é a velocidade real da moto, tá? Acho que o top speed dessas motos fica ali na faixa de 160, 165. Velocidade real, então velocidade do GPS. Motos que andam, que andam bem aí, né? Pela proposta de serem motos aí mais urbanas, bem leves, né? Bem fáceis de ser controladas aqui para botar de um lado, botar do outro. Aparentemente, sem dificuldade nenhuma aqui para tocar a R310 das ONGs, tá, gente? Claro, só uma volta para começar a brincadeira. Está passando ali do lado uma V310 com a posição de pedaleira avançada. E aí, daqui a pouquinho eu vou tentar testar a V também para contar para vocês como é que é a experiência IAT 310. E aí, já se inscreveu no canal? Está preparado para receber aqui muitos vídeos das ONGs? Deixa as mãos para cima. Se inscreve porque inscrito por aqui ainda ganha desconto na contratação do seu seguro, tá, gente? O link está aqui embaixo que fala com a Pioneer. Lembrando que o meu parceiro aqui no Rio, a EgonMotos, já está aceitando encomendas das ONGs. Você já vai poder encomendar suas ONGs por lá, tá? Essa moto, por exemplo, 26,990 mais o frete. Vamos ver como é que fica agora o preço final dessa moto nas lojas, tá? Se os caras vão ajudar aí mantendo o preço legal ou se vão meter o ajo em cima. Se vão botar um frete muito alto em cima. Alô, concessionários. Bora ajudar, hein? Ajuda a gente aí. Ajudem os clientes que estão realmente aí ansiosos pela chegada das ONGs. Mas o preço tem que ser bom. 26,990 foi um preço legal aí no sugerido. E agora é ver como é que fica a situação do preço na loja, né? O preço final na loja. Olha que vista bacana. Passando aqui em Jundiaí, próximo aqui do showroom da Suzuki. Agradecendo mais uma vez a JTC pelo convite por possibilidade de estar por aqui testando essas motos em primeira mão com os colegas da imprensa. Moto fácil, fácil de ser controlada, viu gente? maniabilidade muito boa. Não cheguei a colocar a sexta marcha. A pena que a gente está dentro da cidade não dá para andar muito forte, mas assim que puder, assim que o André Ladego Motos disponibilizar a moto, eu vou rodar e vou fazer um teste mais caprichado do que esse, tá? para de fato dar aqui as minhas primeiras impressões. Moto na rodovia, andando mais forte. Quero testar. Opa! Olha o giro, subindo. Legal. Legal, gente. Curti. Primeiro contato aqui, bastante positivo. Lembrando, é só uma voltinha, tá gente? É só uma voltinha. Não é aquele teste ó caramba, testei a moto e vou te indicar que é a melhor moto do mundo. Vamos com calma nessa hora, produto é novo, produto está chegando, JTZ está empenhada em deixar essa moto bem acertadinha. Deixar realmente a moto bem alinhada. Essa suspensão aí, vamos ter que dar uma olhadinha. Pelo menos nessa moto que eu estou pilotando aqui, tá? No mais. prazeroso esse primeiro contato aqui com a R. Banco da moto. É um banco rígido, mas é um banco em gel. Então, temos que ficar aqui um bom tempo em cima da moto pra sentir se vai incomodar. Eu acho que não. Senti aquela vibraçãozinha na pedaleira, mas eu preciso analisar ainda com mais calma, com mais critério. É uma moto que te deixa realmente numa posição de ataque bem interessante. Você não fica tão, tão inclinado, mas é um guidão um pouco mais baixo, tá vendo? Um guidão um pouquinho mais baixo. Pedaleira levemente recuada. No mais, é isso. Estamos voltando aqui pro QG da Suzuki. Uma área aqui com bastante semáforo e com radares, então não deu pra extrair tudo da moto. Mas é legal demais. Quem tá ansioso aí pelos próximos testes, deixa essa mãozinha pra cima. Aí vai ser aquele teste bem caprichado, tá gente? Vocês podem me cobrar que eu vou cobrar o André da EgoMotos e assim que a moto chegar por lá, a moto vai subir pra gente testar. Por aqui, só o primeiro contato. Mas já te adianto. Bem positivo, tá? Motos do legal, freou legal. Bora testar a próxima. Vamos lá. A gente se fala no próximo vídeo. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Segue o jogo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. Tchau. 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 Obrigado.